Olá telespectadoras, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Em Timor-Leste, a Autoridade Nacional de Comunicações justifica a lentidão da internet com falta de ter mais tráfego do que a capacidade fornecida pelas operadoras. O presidente da Autoridade Nacional de Comunicações, João Freitas, respondeu às preocupações do público sobre a lentidão da internet em Timor-Leste. João Olívio Freitas explicou que é disponibilizada à Timor-Leste uma linha de internet internacional às três operadoras de telecomunicações de 19 GB por segundo, o equivalente a 19 MB por segundo. Segundo o presidente, a TelecomCell obteve 7 GB por segundo, enquanto a Telemor e a Timor Telecom têm acesso a 6 GB por segundo. No entanto, segundo o relatório da ANC, o total de clientes das três operadoras em Timor-Leste é superior a um milhão. Matematicamente, com 19 MB por segundo, divididos por mais de um milhão de clientes, uma pessoa vai automaticamente receber uma velocidade mínima, o que leva à lentidão da internet. Uma torre de uma operadora de telecomunicações numa comunidade só serve no máximo 200 pessoas. Se olharmos para a implementação do estado de emergência, muitas pessoas estavam a trabalhar e estudar em casa. Então, o número de utilizadores desta torre não fornecia apenas internet a 200 pessoas, mas mais do que isto. Às vezes, podia chegar às 400 ou 500 pessoas. Isto fez com que a velocidade da internet caísse. João Freitas disse ainda que o espectro de banda que a ANC forneceu às três operadoras de telecomunicações se baseia na taxa fechada por esta autoridade nacional. Porém, a utilização da frequência depende do pedido de obtenção dos operadores à ANC. João salientou ainda que a internet em Timor-Leste é cara devido aos operadores recorrerem a micro-ondas por satélite. Temos uma solução. A solução é o governo ligar a fibra ótica da província de Nusatengar, Timor, da Indonésia à Timor-Leste. Esperamos que este plano seja implementado brevemente. Além disso, este cabo facilitará as operadoras de telecomunicações e, ao mesmo tempo, o preço da internet baixará. De acordo com o relatório da ANC, neste momento, as operadoras utilizam a tecnologia de banda larga com fio e banda larga sem fio para oferecer internet aos clientes. As operadoras de telecomunicações em Timor-Leste oferecem internet 2G e 3G, que cobre a aproximadamente 96% da população. Além disso, a tecnologia 4Z já está disponível nos municípios de Dili, Balcal, Manatuto, Liquiçá, Hermera, entre outros. Em Portugal, o desemprego no Algarve aumentou mais de 200% em maio. São quase 28 mil os desempregados na região. Atinge-se, sobretudo, o setor da hotelaria, que desespera pela chegada de turistas para atenuar o golpe de quase três meses de prejuízos. A pandemia da Covid-19 veio afetar a saúde mundial, mas também as economias de cada país. Portugal não é exceção e o Algarve é prova disso. O desemprego nesta zona aumentou mais de 200% em maio para quase 28 mil desempregados, atingindo sobretudo o setor da hotelaria. O calor a que o Algarve está habituado já chegou, mas os turistas que por esta altura costumam ocupar esta região teimam em não aparecer. E sem turistas, o setor da hotelaria está a desesperar. Nós, em março, quando se iniciou toda esta crise da pandemia, estávamos a prever e estávamos em fase de início de contratação para a época de cerca de 350 pessoas. Acabámos por contratar só 89 e, obviamente, todas as outras deixaram de ser contratadas. Logo a seguir, os hotéis fecharam e passámos todas as pessoas a lay-off. Isto começou na altura que era para se firmar os contratos para a nova época de verão, em março. Portanto, existiram muitas pessoas, umas que estavam empregadas e passaram a estar desempregadas, mas existiam outras que nem sequer chegaram a estar empregadas, isto é, os contratos não foram firmados com essas pessoas. Comparativamente ao resto do país, o Algarve registra números muito superiores a nível do desemprego e, a partir do mês de setembro, certamente que esses números se irão agravar novamente. Enquanto nos números de março a maio o desemprego terminou sempre a crescer no final de cada mês, em março terminámos o mês com 21.636 desempregados, um crescimento de 41,4% relativamente ao período homólogo. Em abril aumentámos para 26,379, uma taxa de crescimento rondará aos 120% e o mais falável que fez vir ter comigo foi o último mês em que nos confrontámos com uma taxa de crescimento de cerca de 200%. No Algarve, 85% dos hotéis reabriram em junho ou reabrem agora no início de julho, um número que não deixa de ser animador, tendo em conta as previsões do setor no início da pandemia, que não apontavam para que tantas unidades reabrissem ainda este ano. Mesmo assim, o futuro revela-se assustador, porque daqui a uns meses chega o inverno de novo. O Algarve, que viveu numa estação baixa e depois, quando se preparava para entrar na chamada época turística, viu-se confrontado com esta pandemia, tem um verão que obviamente não será comparável ao verão que se verificou o ano passado e depois entrará novamente numa estação baixa, o que levará a três estações baixas seguidas e os efeitos nas receitas das empresas e o impacto no emprego é indiscutível e será uma realidade que incontornava. A recuperação não vai ser tão rápida e tão linear como tudo isso, vai ser ainda a seguir, não podemos esquecer que a seguir temos o inverno, que o inverno naturalmente as pessoas não acorrem a lugares turísticos de sol e praia. Segundo a delegada regional do IFP, há novos desempregados. 28% são estrangeiros, na maioria brasileiros, indianos e nepaleses, que trabalhavam na agricultura e na hotelaria e outros ainda são pessoas que vieram de fora da região. Além disso, desemprego é sinónimo de necessitar de ajuda e de um momento para outro, os pedidos de apoio a instituições da área social aumentaram, sobretudo alimentar. Espera agora a todos um futuro ainda mais incerto. Eu acredito que a partir de setembro, outubro, se começam a sentir uns efeitos muito mais sérios da crise e começam a surgir muito mais situações destas. Cerca de 50 jovens marcharam na capital angolana. Reclamaram medidas mais adequadas na luta contra a Covid-19, mas também mais justiça e apoios sociais num protesto marcado por uma fraca mobilização. Nós organizamos essa marcha tendo em conta as dificuldades que nós estamos a notar do executivo para lidar com a Covid-19. Nós entendemos que estamos numa fase muito sensível em que a saúde pública está em perigo. Mas nós também entendemos que o Estado nunca deixa de ser Estado, o governo nunca deixa de ser governo. E como os princípios da política diz, o governo é uma pessoa do bem. E é necessário que crie políticas sérias que valem em conta a sociedade. Nós notamos que durante este tempo, em primeira instância, nós vimos uma anomalia. Nós conhecemos um episódio em que o senhor ministro do interior, Laborinho, de uma forma prepotente tirou a sua filha dos cuidados da polícia para ser feito um check-up de segurança. E isso, para nós, os angolanos, é uma grande ofensa, porque ele mostrou que a saúde da sua filha é maior do que a saúde de um país. E, como exemplo, o senhor presidente da República deveria exonerá-lo. Mas, até agora, não fizemos isso. E o ministro do interior vai ainda mais distante. Vai perpetuar ações completamente desumanas na sociedade angolana. Nós conhecemos a morte de muitas pessoas por estarem atrás do seu pão. Muitas pessoas que foram apreendidas de forma sistemática, não obedecendo os critérios da lei, muitas pessoas que conheceram a supressão dos seus direitos e liberdades fundamentais. Outro campo, nós estamos preocupados com os professores do colégio, os professores privados. Ele, desde abril, que não tem uma resposta convincente da parte do Estado de como é que será o pagamento destes mesmos. Muitos deles dependem primariamente daquele serviço. E, desde o mês de abril, não recebem nenhuma verba e estão a aparecer dentro de suas casas. Nós exigimos que o Executivo faça uma apresentação clara, tenha uma intervenção concisa para poder lidar com esses elementos. Existem bairros em Luanda que estão a viver mal, que chega a doer ao coração. Foi prometido cesta básica, mas não foi dado cesta básica a essas pessoas. Por isso que se vê muitas senhoras na rua, enquanto elas deviam estar em casa, se decidissem dar a cesta básica como prometido. Mas é que não foi dada esta cesta básica. Existem bairros, eu falo do bairro Rasta porque eu fui ao bairro Rasta. Aquilo é triste, chega a doer ao coração. Não, famílias a dividir em peixe lambula, um peixe lambula a três pessoas. Se foi prometido a cesta básica, não é para tirar fotos, publicar ao Jornal Nacional que vai ser distribuído a cesta básica para todos os angolanos. Estamos preocupados com a questão da falta ou fraco acesso de água nas comunidades vulneráveis. Nós entendemos que é necessário nós nos higienizar para nos proteger contra a Covid-19. Mas é necessário que o Executivo também, dentro das suas políticas, crie condições para que algo chegue até a comunidade mais distante do país. Porque o Executivo, o João Lourenço, por exemplo, já está no poder há três anos. Não vamos culpar sempre a Covid-19, os problemas de angolação de há muito tempo. Como é que vamos exigir que as pessoas fiquem em casa se as pessoas não têm o que comer? Se as pessoas dependem a maior parte do mercado informal, e o mercado informal por muito tempo se encontrou fechado. E muito antes de estar fechado, já viemos a questão da perseguição sistemática das hongueiras por estar a vender o seu negócio. Nós estamos preocupados com a frequente saída de elementos na cerca sanitária. Como é possível num país sério, em que dizem que em termos de segurança nacional na África Austral somos dos melhores, uma pessoa consegue fugir de uma cerca sanitária de Luanda para a Kwanza Norte. Primeiramente, viola a cerca do hotel e depois viola a cerca da província e o país não diz nada. Daqui a nada vão querer atirar gás, vão querer dar porretes. Então, por isso que eu estou a pedir, não me matem, não me matem. Eu simplesmente vim falar por aqueles angolanos que não têm voz, que têm medo de falar por eles. Obviamente que tudo tem consequência. Eu posso esperar a minha consequência? Ok. Mas pelo menos vou falar por aqueles que não conseguem falar, não podem falar por medo. Brasil duplica a apreensão de canábis em plena pandemia. As autoridades brasileiras duplicaram as apreensões de canábis entre março e junho de 2020, em plena pandemia. As apreensões devem ser o maior reforço policial nas fronteiras do Brasil e a menor movimentação de pessoas. A Covid-19 tem contribuído para o aumento substancial das apreensões de droga, especialmente em áreas próximas a outros países, especialmente o Paraguai. As forças de segurança brasileiras aumentaram a presença nas extensas fronteiras durante a pandemia, tornaram igualmente as rotas dos traficantes no Brasil menos invisíveis. Nós trabalhamos com o crime, nós conhecemos um pouco essa mente criminosa e o crime não respeita nada, ele não entra em quarentena, ele não respeita as determinações do Estado, não respeita a vida, não respeita a questão de ordem pública, então nós sabíamos que eles não iriam respeitar uma portaria e não iriam se preocupar com essa questão de saúde pública com a pandemia. E sabemos e temos convicção que o crime não entra em quarentena. 45% da nossa extensão territorial dos 16 mil quilômetros de fronteira brasileiros são rios, 40% na realidade rios e 5% lago. Também no Brasil, a antiga presidente Dilma Rousseff, destituída em 2016, defende uma mobilização nas ruas para pressionar um julgamento político que destitua Zair Bolsonaro. Nós enfrentamos a pandemia com três coisas graves. Uma, um desmonte na área de saúde. Dois, além do desmonte na área de saúde, um desmonte na rede de proteção social. E três, todo um processo de redução do papel do Estado no atendimento à população mais pobre do Brasil. E isso levou, por exemplo, a reformas trabalhistas que criaram o maior nível de informalidade e precarização do trabalho. Você junta tudo isso, você tem um efeito da pandemia sobre o Brasil drástico. E no mundo inteiro, o que você está vendo? Reduz o trabalho agrícola, reduz o trabalho na área de manufatura e aumento de serviços. E é na área de serviços que aumenta a quantidade de trabalhador informal, precarizado, sem direito nenhum, sem segurança do trabalho, sem férias, ultra explorado, super explorado. Isso no Brasil chega a nível, eu te diria assim, estratosféricos. Eles adotam, eu acho, a política que está inspirada numa visão, que é a visão da contaminação da manada. Deixa a manada ser contaminada. Quem morrer, morrerá, como diz o prefeito de Itabuna agora. O absoluto descompromisso em relação à vida da população. Não se comovem com a quantidade de mortes, com as perdas das famílias? Não se comovem? É uma questão humana também. É uma questão de identificação com o próprio povo. Achar que 60 mil mortes e um milhão e meio de contaminados, e não atingir o pico. E aí, é eles que dão o exemplo para a população. É eles que insufram a população a se aglomerar. A saída do Covid vai ser extremamente complicada. O mundo inteiro vai ter um reconhecimento do papel do Estado, então vai ser muito difícil as estratégias neoliberais de austeridade e de redução do papel do Estado, a adoção de novas políticas de austeridade, ou de uma reação adversa, completamente adversa, aos chamados países do Mediterrâneo, Portugal, Espanha, Itália. Não podem impor aquele padrão. De outro lado, você vê vários articulistas e vários jornais, que são claramente jornais que representam posições mais conservadoras, como o Financial Times, defendendo que não tem como sair desta crise sem tributar ganhos de capital. Ou seja, o bezerro de ouro do neoliberalismo, que é redução de impostos, porque você só torna o Estado mínimo se você reduzir impostos, porque é disso que o Estado se financia. Esse bezerro de ouro, que era reduzir impostos, sobretudo sobre ganhos de capital, dividendos, grandes fortunas, heranças, também vai estar em questão. Então, por que é que o Bolsonaro é importante? É para que até a eleição de 2022, se conduza o país no marco conservador e que esta visão neoliberal que está imposta aqui ao país, que é uma visão neoliberal ultra-radical, que ela domine o processo. A tutela é um acordo de interesse das partes. A tutela para o Bolsonaro significa que a estratégia dele de radicalização sucessiva em direção ao autoritarismo se contenha. Isso significa a tutela para o Bolsonaro. E para os setores neoliberais, significa que o Bolsonaro vai fazer o dever de casa, que são as reformas neoliberais, em plena pandemia. Eles fazem o quê? Eles privatizam a água. Eu acho que não está garantido que não vai haver impeachment. Estou achando que tem forças que não querem o impeachment. das forças que tinham de estar pedindo impeachment, se fossem de fato democráticas. Como não são, estão contidas. Por quê? Porque também no Brasil, neste momento, falta um fator. Sempre será importante a manifestação popular. Sempre. Em qualquer circunstância. Para o bem ou para o mal. Não há isso num quadro de pandemia. Essa frente que o Lula falou que não sou Maria vai com as outras, não é porque ele não é Maria vai com as outras só, é porque ele também disse que era uma frente que não tinha a palavra povo, que não tinha nenhuma proposta contra o Bolsonaro. Era uma frente de pessoas que falavam Ah, eu sou a favor da democracia. Ou seja, uma frente sem nenhuma eficácia. Não tem coluna de oficina. Três meses e meio depois, a reabertura de fronteiras entre Portugal e Espanha permite o regresso dos vizinhos espanhóis à cidade de Chaves. Chegam pelo turismo, gastronomia e comércio. Alguns, contudo, visitam o país pela primeira vez. Depois de três meses e meio, a reabertura das fronteiras entre Portugal e Espanha permitiu já o regresso dos vizinhos espanhóis à cidade de Chaves. O turismo, gastronomia e comércio local agradecem, mas apenas uma semana de reabertura não bastou para que o trabalho na hotelaria voltasse minimamente ao normal. São ainda poucos os turistas que, por esta altura do ano, já ocupariam a maior parte das vagas nos hotéis da região. São poucos dias. Eu acho que é poucos dias. Claro que abriu nas fronteiras todos os nossos vizinhos mais perto já vieram. As outras pessoas que vinham de férias em julho e agosto vão começar a vir, de certeza absoluta, porque nós estamos um bocadinho melhor do que eles, mas para já ainda é muito cedo. Este é o primeiro fim de semana. Vamos ver como é que as coisas vão correr, mas mesmo assim toda a gente está com medo e eles estão como nós e nós como eles. Está muito mal. Está a metade do ano passado. Entre os visitantes espanhóis, há quem regresse simplesmente às compras em Portugal. Eu venho a Portugal hoje a comprar algo muito específico, que seria um horno, comprar um horno de assar. Tenho um amigo que se comprou um aqui e, bueno, me animou e he venido a comprar-lo. Não tenho outra ideia de nada, nada mais que de levar-me isso, independente de que depois passe o dia aqui, claro. Mas encontra-se também quem tenha aproveitado para vir ao país pela primeira vez. A grande maioria dos visitantes espanhóis está, contudo, habituada a atravessar a fronteira e veio matar saudades da cultura portuguesa fronteiriça. Desde que estava cerrada a fronteira, pois já não habíamos pedido venir a Portugal e nos gusta muito venir. Solemos ir muito a Miranda, Bragança, a zona de La Raya, e agora que abriu a fronteira o 1 de julho, já por fim hemos venido. E se come bem, e as tiendas, se é para comprar roupa, também está bem. Estamos todas as semanas duas a três vezes aqui e a hora que cortaram-nos, é normal que se abriram. É que estão mambindo aqui por causa do bacalhau e do que mais? De toda a feira, as coisas a comprar, a ver, e isto que é lindo também, ou não? Aqui em Porto Ales está no melhor que na Espanha, então estão a melhor aqui que ali. A economia local estava há meses a ressentir-se. Vários negócios dos dois lados da fronteira dependem quase totalmente do respectivo país vizinho. O cliente espanhol representa em alguns setores da nossa atividade mais de 70% do volume de negócios, sobretudo ao fim de semana e também aos finais de tarde. E, portanto, foram cerca de três meses com as fronteiras fechadas e esta abertura era fundamental e era imperativa para a retoma econômica local. As fronteiras com a Espanha estavam encerradas desde 16 de março devido à pandemia da Covid-19. Os negócios fronteiriços já dão 2020 como um ano perdido, mas é ainda assim bem-vindo o regresso dos turistas e empresários espanhóis, por muito lenta que seja a retoma da economia local. Em Portugal, os alunos vão ter mais dias de aulas e menos dias de feiras no próximo ano letivo, anunciou o ministro da Educação. O regresso à escola será presencial. Começando pelo calendário escolar, porque fui elencando o conjunto de medidas, é importante dizer, e isso já é sabido, que as aulas se iniciam para todos os anos de escolaridade e para todas as modalidades de ensino entre os dias 14 e 17 de setembro, e, por outro lado, que aumentamos o número de dias de aulas no próximo ano, encurtando, por um lado, a pausa letiva da Páscoa e prolongando a duração do ano letivo para os anos de escolaridade que não estão sujeitos a exame. Isto é importante, por um lado, para proporcionar mais tempo de aprendizagem e também para cautelar o que possa acontecer no próximo ano letivo, mas também com um foco especial, e por isso esse ano letivo aumenta ainda mais na educação pré-escolar, no primeiro ciclo e no segundo ciclo do ensino básico, porque sabemos também que o grau de autonomia é menor e que, necessariamente, a possibilidade de necessidade dessa recuperação e dessa consolidação é ainda maior. Relativamente aos regimes de funcionamento das nossas escolas, e, acima de tudo, esperando e trabalhando para o melhor, é importante que, entre todos, também possamos preparar-nos para o pior. E, nesse sentido, preparámos três diferentes cenários em função da situação epidemiológica, o presencial, o misto e o não presencial, mas com uma orientação clara de que o regime regra é o regime presencial. Queria dizer-vos também que as escolas funcionarão em regime presencial, como também já foi anunciado, com possibilidades de uma gestão mais flexível dos horários, dos espaços escolares que existem e dos espaços que existem no entorno das escolas, e também dos créditos horários, no sentido de serem cumpridas as normas de segurança para dar confiança e também todas as orientações da Direção-Geral de Saúde. Atenta à imprevisibilidade do surto epidemiológico relativamente à evolução da pandemia, esta RCM prevê também, este conjunto de medidas, um regime misto, e, como eu disse, um regime não presencial, a funcionar única e simplesmente em situação contingencial, no sentido de as escolas se prepararem, desde já, para a construção desses regimes e terem uma resposta mais rápida em caso de necessidade temporária. O regime misto, como é entendível, prevê que os alunos alternem entre períodos presenciais e sessões síncronas à distância e de trabalho autónomo orientado. Por outro lado, o regime não presencial prevê que as atividades de ensino e aprendizagem à distância, à semelhança do que funcionou já neste terceiro período no ensino básico, mas ainda com outros desenvolvimentos. É importante referir que, nesta contingência, ou em contingência, tanto no misto como no caso de termos regime não presencial, irá privilegiar-se a manutenção do regime presencial aos alunos do pré-escolar, do primeiro ciclo e do segundo ciclo. Por outro lado, também, a todos os alunos da ação social escolar identificados pela escola como tendo necessidade também desse ensino presencial. alunos em risco ou em perigo sinalizados como sendo de especial risco, como dizia, alunos para os quais a escola considera ineficaz a aplicação dos regimes misto e não presencial e os alunos também apoiados em respostas concretas e depois também crianças apoiadas no âmbito do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância. Houve uma grande discussão ao longo destes últimos meses que todos entendemos relativamente ao facto de cuidarmos especialmente destas crianças que necessariamente numa situação de pandemia e de afastamento da escola se tornam necessariamente mais vulneráveis. Trabalhamos entre todos para que, se possível, elas se mantenham o maior tempo possível nas nossas escolas. O presidente angolano afirmou que a Angola tem mais para oferecer do que petróleo, gás e diamantes. João Lourenço destacou que o país deve explorar todos os seus recursos. Para um país que tem recursos geológicos minérios como Angola, é de extrema importância a existência deste Instituto Geológico. Este Instituto Geológico tem tecnologia de ponta, quadros qualificados, gostei do facto de a maioria dos quadros serem não só jovens como, sobretudo, serem quadros nacionais. Portanto, isto é um elemento a destacar. E quanto à importância do Instituto em si, dizer que o facto de ele servir não apenas um setor da nossa economia, portanto, serve as ciências geológico-mineiras, como serve o setor dos petróleos, da agricultura, da construção civil e outros. Nós temos puxado pelo Ministro dos Recursos Minerais e Petróleos, no sentido de procurarmos explorar todos os recursos de que a Angola dispõe. Como sabemos até aqui, os recursos mais explorados são o petróleo, o gás e o diamante, mas, como acabamos de ver nas amostras que nos foram apresentadas, o país tem muito mais do que o petróleo, o gás e o diamante. O presidente angolano João Lourenço considera que a nacionalização da FASIC está relacionada com a cooperação judiciária entre Angola e Portugal no âmbito dos processos de Isabel Santos. Digamos que de alguma forma sim. De alguma forma sim, é um trabalho que vem sendo feito entre a justiça angolana e a justiça portuguesa. Os estados defendem sempre a justiça, independentemente dos rostos que estejam em causa. O presidente do Partido Africano para a independência da Guiné e Cabo Verde, Domingos Simões Pereira, disse que não vai abandonar a liderança do partido. Afirma também manter o apoio de dirigentes e militantes do partido. Eu não posso abandonar a liderança do partido porque, sabe, quando se diz a possibilidade de abandonar, a primeira questão é qual é a motivação. Porque há traições internas, porque há desafios internos, isso seria um prémio, não é? É como o outro que dizia, nas redes sociais estão a atacar um dos dirigentes do PAIGC e por isso eu me viro contra o PAIGC. Espere aí, você penaliza o PAIGC por estar a ser atacado? Eu fui eleito num congresso, eu tenho um mandato dentro do partido, eu sinto o apoio da grande maioria dos militantes e dirigentes do PAIGC, eu sinto o apoio da grande maioria dos guienses que acreditam que aquilo que nós estamos a fazer está certo. Eu ouço aqueles que se assumem como nossa oposição terem que se justificar pelos atos que têm tido porque aqui eu devo considerar o que terá levado a essa interpretação foi eu dizer aquilo que eu continuo a dizer e nunca tive dificuldades em dizer. No dia em que os órgãos superiores do partido fizerem uma avaliação negativa do meu desempenho e acharem que é chegado o momento de dar lugar a outro responsável, eu falo aí com absoluta tranquilidade. Todos os partidos têm dinâmicas internas e essas dinâmicas internas muitas vezes são coincidentes outras vezes são menos coincidentes. Neste caso nós estamos a enfrentar uma situação politicamente muito complexa e portanto era muito importante que todos os dirigentes do partido estivessem alinhados com a linha de orientação que o partido definiu através dos seus órgãos superiores. Agora, a avaliação, se todos estão a cumprir a competência dos órgãos e eu não quero antecipar essa avaliação. Em Portugal, a linha do Minho vai estar a funcionar entre dezembro e zaneiro. A Comboios de Portugal comprou as primeiras carruagens do pacote de 51 à espanhola Renfe por 1,65 milhões de euros. A CP Comboios de Portugal está já a restaurar as primeiras carruagens do pacote de 51 compradas à espanhola Renfe. O investimento de 1,65 milhões de euros destina-se à linha do Minho que deverá estar a funcionar entre dezembro e janeiro. Aquilo que nós hoje queremos fazer aqui é sinalizar mais um momento importante desta aposta na ferrovia que se está a fazer em Portugal. Pode-se dizer bem o que quiser porque a verdade é que nestes últimos anos e nomeadamente neste último ano fez-se aquilo que na ferrovia não se fez durante décadas. A compra de 51 carruagens usadas por 1,65 milhões contrasta com o milhão de euros que custaria cada carruagem nova. Este projeto de recuperação de material circulante e de aquisição daquele que está disponível nomeadamente em Espanha fazia parte de um esforço de curto prazo para responder às necessidades dos portugueses. Hoje nós estamos aqui a apresentar uma excelente compra que a CP fez. A CP por 1,650 mil comprou 51 carruagens que novas custam mais de 1 milhão de euros. Estas carruagens serão intervencionadas aqui na CP em Guifões com trabalho português com a incorporação de trabalho nacional valor portanto nacional mas nós nunca estaremos a falar de mais do que 7,8 milhões de euros gastos no total com estas 51,9 carruagens. Assim que restauradas estas composições vão estar ao serviço das linhas intercidades e regionais podendo circular a 200 km por hora. O primeiro-ministro de Portugal anunciou que a próxima cimeira luso-espanhola vai realizar-se na guarda entre o final de setembro e início de outubro. Terá como tema central a estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço. Nós temos adiado por motivos vários esta cimeira mas seguramente final de setembro princípio de outubro vamos a poder ter esta cimeira que terá lugar como já previsto na cidade da guarda e que vai ter como tema central um projeto que temos vindo a trabalhar em conjunto nos últimos anos que é a definição de uma estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço. e se já era uma urgência hoje é uma prioridade fundamental para responder também a esta crise. Esta é a única fronteira na toda a União Europeia que não é um dos locais de maior desenvolvimento mas pelo contrário tem sido um calo de despovoamento de um lado e do outro da fronteira de empobrecimento e temos que robustecer todos estes territórios para podermos sair da crise e portanto esta estratégia de desenvolvimento transfronteiriço vai ser o prato forte desta próxima cimeira que iremos celebrar na Guarda final de setembro princípios de outubro. Eu acho que nesta fase o que é essencial é termos um acordo durante o mês de julho e este não é um momento para estarmos a desenhar linhas vermelhas é um momento para estarmos a abrir vias verdes para haver um acordo entre todos. A Comissão teve uma proposta da Comissão particularmente inteligente porque ao mesmo tempo que responde à necessidade de ter um programa de recuperação económica suficientemente robusto procura ultrapassar os pontos que nos tinham bloqueado em fevereiro num acordo sobre o quadro financeiro plurianual. Em relação com a Europa eu suscrito todas e cada uma das palavras do primeiro ministro Costa eu acho que o mês de julho é o mês para o acordo em Europa em segundo lugar que ao igual que estamos dizendo todos e cada um dos dirigentes europeus a nível nacional a unidade salva vidas empresas e emprego a unidade pode salvar muitas empresas muito emprego e pode também reforçar o projeto europeu nos próximos anos e por isso creo que é fundamental que todos os dirigentes europeus seamos conscientes de que o mês de julho é o mês para o acordo. Eu acho que nós devemos seguir aquilo que é a orientação da Comissão Europeia e é por exemplo o que Portugal e Espanha estão a seguir que é haver uma abertura de fronteiras entre países que alcançaram um nível semelhante de contágio nos diferentes países. O Parlamento define essas relações e nós cumprimos o regimento conforme ele existe não se trata propriamente de um gosto pessoal é uma obrigação que o governo tem de responder para a Assembleia da República e responde nos termos que a Assembleia da República o definir. Em Portugal a fragata Corte Real partiu de Almada com 180 militares a bordo para integrar uma missão da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A missão distinguirá a liderança de um almirante português. A Corte Real vai agora partir para uma missão muito importante porque terá a missão de liderar uma missão de navios da NATO a SNMG-1 portanto faz patrulha do Atlântico Norte irá até ao Mar Báltico com liderança portuguesa com um almirante português a bordo da Corte Real ele não é responsável diretamente pela Corte Real tem um comandante próprio ele é responsável pela missão toda que tem navios de sete países incluindo do Portugal portanto é uma manifestação da capacidade de liderança que Portugal tem dentro do seio da Aliança Atlântica e uma manifestação do empenho dos aliados em apesar da pandemia continuar a fazer o trabalho de controle e patrulhamento do Atlântico Norte que é fundamental. Esta missão como eventualmente já saberão é uma missão que decorre ao longo de cerca de seis meses como eu disse chegamos à Noruega no próximo dia 26 regressaremos a Portugal no dia 15 de dezembro então estou a falar em termos de planeamento obviamente no entanto a missão só termina em janeiro que é quando Portugal passa o comando a outra nação neste caso será o Canadá ao longo destes seis meses iremos ter vários exercícios de índole multinacional exercícios que se decorrerão no Mar Báltico no Mar do Norte e também no Atlântico Norte até ao Ártico são exercícios que visam demonstrar a prontidão da Aliança em termos militares e também em termos políticos para mostrar a bandeira dos países da Aliança e da própria Aliança durante estes seis meses também teremos a oportunidade de visitar vários países obviamente estamos constrangidos pela atual pandemia que irá de alguma forma limitar as nossas ações mas na medida do possível iremos tentar contactar com as populações e as entidades desses países é um desafio que vai durar seis meses para o qual temos vindo a preparar ao longo do último ano a nível de material da operacionalidade de todos os sistemas e equipamentos a nível da preparação do pessoal com os cursos adequados para que desempenhamos bem a nossa missão de facto é longa de facto temos aí as contingências da pandemia já as sentimos na missão anterior quando nós tivemos a efetuar escolta o portávios franceses de golo e uma das características das unidades navais é a sua flexibilidade e é isso que nós vamos fazer e vamos adaptar com certeza a essa situação estamos preparados para isso obviamente gostaríamos que as coisas corressem como normal no nosso dia a dia desta vez vai ser uma missão diferente nesse aspecto com certeza iremos atracar porque o navio não precisa de se sustentar periodicamente em terra e iremos adaptar da melhor maneira o importante é cumprir a missão e motivar as pessoas ao seu cumprimento e estamos motivados para isso foram as informações dadas nesta edição até a próxima Música Música